Por que eu vim para o Brasil? Eu estava querendo ir num país novo, onde as coisas acontecem. Eu sou de uma família de empreendedores, só que a cada geração aconteceu alguma coisa que nem sempre terminou bem. Meu avô, a empresa dele quebrou, meu pai ajudou ele a fechar. Meu pai montou uma empresa que existe até hoje. Meu pai não é mais desse mundo, a empresa foi vendida, mas é uma empresa industrial, pequena, lá na Bélgica, e que existe até hoje. O meu irmão fundou uma empresa que ficou muito grande, que é o Némontelaria, que ficou o grupo Acor. E eu quis então ir num país novo, foi até meu irmão que conhecia o Brasil, ele disse, se quer ir num país novo, o Brasil é muito bom. Porque eu pensava no Irã, que estava na época do chá, só que eu conheci o Irã, porque tinha feito uma viagem como estudante em toda a Ásia, e eu não gostava do Irã, mas você falava do Irã. Você falava do Canadá, que eu achava frio, falava da Austrália, que eu achava longe, que é da Europa e exatamente do outro lado do mundo. E falava inglês e não falava bem inglês. O Brasil não falava uma palavra de português, mas me parecia maçã. Aí sim, peguei uma passagem, charter se chamava na época, não sei se ainda usa essa palavra, uma passagem barata. detalhe, inclusive, o voo demorou 12 horas e foi direto. Isso aqui foi em 1975. Estamos em 2021. Se você pegar um voo para ir na Europa, o voo demorou 11 horas e meio, 11 horas, direto. Quer dizer, qual é a mudança? A única mudança é que na época, às vezes, ele não conseguia fazer direto, mas eu acho que é interessante de perceber que a aviação, teve a parântese do Concordo, mas a aviação não aproximou os países tanto, quando a gente fala muito de globalização, mas, no fim, as viagens demoram ao mesmo tempo. Hoje, quanto tempo, isso aqui, em 1976, são quase 50 anos. Não teve melhoria. Bom, e aí vim aqui, procurei, me organizei para ser apresentada a várias empresas. Então, visitei 35 empresas para buscar um emprego. Arrumei cinco empregos. Não extraordinário. No Carrefour, quase que era para empurrar os carrinhos. Era o comecinho do Carrefour aqui no Brasil. Mas, enfim, arrumei cinco empregos. Escolhi um, que era um grupo, que continua no Brasil e é muito forte, chama o grupo Luiz Refus. Esse grupo tem vários investimentos, vários setores. Até hoje, hoje estão muito no agronegócio, eles são grandes produtores de super laranja, essas coisas. E esse grupo é interessante porque eles sempre criavam empresas, porque eles tinham muito recurso pelas atividades deles. A atividade básica deles era uma trading de cereais. Então, as regras do Brasil, você não podia remeter muito dinheiro no exterior, na sua empresa. Você tinha um percentual pequeno, você podia remeter, e o restante tinha que reinvestir localmente. Por isso que investiram em muitos negócios. Eles não faziam isso aqui no resto do mundo, mas aqui investiam em um monte de coisas. provo que até a política do Brasil estava acertada, porque contribuímos à industrialização do país. E uma delas era uma fábrica de madeira aglomerada lá no Paraná. Eu vou chegar nos móveis, estou um pouco devagar, mas vou chegar lá. E eu tinha, quando eu entrei, trabalhei na holding em São Paulo, na parte de controle. Minha formação e administração, eu fiz as ciências políticas na França, com uma escola de administração. E trabalhei lá um tempo, mas sempre dizendo, se aparecer uma responsabilidade a maior possível, na empresa a menor possível, porque eu tinha pouca experiência, eu tinha 26 anos, é isso que eu quero. Quero ver uma empresa como um todo. E apareceu essa opção, porque essa empresa de madeira aglomerada tinha essa dificuldade em vender a madeira aglomerada, que era uma coisa nova na época. E eles tinham montado, então, uma indústria de móveis utilizando a madeira aglomerada. Essa fábrica de móveis, é uma fábrica de móveis, hoje a gente chama isso aqui de planejado. Esses móveis, esses móveis que eles chamavam modulados, tinha uma rede de revenda muito forte no Rio de Janeiro, e em São Paulo só tinha o magazine Sears americano, que estava aqui na época que vendia, e não tinha boas revendas. Então, resolvemos que eles iam montar uma rede de lojas deles mesmos, e procurávamos dentro do grupo quem que vão pôr nisso aqui. Aí achávamos lá em Curitiba um gerente de vendas nacional, mas que conhecia muito bem o produto, que era um móvel de venda muito competente, porque ele é um produto complexo, é um móvel muito difícil, como nenhum planejado, não é um móvel fácil de vender e de entender. E diziavamos, vamos pôr ele. Mas sozinho, ele é uma muito comercial, talvez tenha que ter alguém mais administrador, eu não era muito isso aqui, mas me escolhemos. Aí me colocávamos ao lado dele, ele é um senhor já de, para mim, um senhor mesmo, ele tinha, sei lá, 45, 50 anos, e eu nos meus 25, 27 anos, sei lá. E nós dois fomos encarregados de montar esse negócio. Porque ele era do sul, ele vinha de Pelotas, ele não ficava o tempo todo em São Paulo, então fiquei muito mais na linha de frente aqui. Aí a gente montou uma primeira loja na Faia Lima, bem na frente do Shopping Guatimim, chamava SACS. E eu não ficava muito na loja, a gente montou o centro de distribuição, e a gente se preparava a fazer, como esse centro de distribuição, ela foi para lá ter, no mínimo, seis, sete lojas, etc. Nessa primeira loja, foi um fracasso. Foi um fracasso porque estava muito difícil, não tinha, tinha muitos, muitos problemas. E teve tantos problemas que o meu parceiro, depois de uns seis meses, ele voltou para a Pelotas, quase todo final de semana, ele não voltou. E soube que ele estava depressivo, ele estava na depressão, ele ficou, ele talvez tinha outros problemas particulares, mas eu acho que esse problema do insucesso do negócio o deixou muito desapontado. Aí falava, bom, vamos de arrumar alguém ou outro, falava no grupo, vamos buscar um outro comercialista. Não, não quero, me deixe, eu quero resolver isso aqui. E fiquei sozinho, consegui ganhar a confiança deles, fiquei sozinho e comecei a tentar adireter uma coisa. E de lá que vem a semana da taxa, porque qual era o problema? Eu falava que o cliente, o que tinha como enorme problema é que os clientes não pagavam, a gente tinha que vendia, mas tinha uma dificuldade para receber o pagamento. Por que que tinha dificuldade? Porque o cliente sempre falava que o que ele tinha comprado não era isso, à hora de receber o produto, ele se queixava. Então, tinha que entender se o vendedor que tinha errado, o cliente que simplesmente entendeu errado, ou o pessoal que separou as peças, porque o mais tantes, por exemplo, era composto de 300, 400 itens. Então, você tinha que escolher no depósito as peças. Tinha um risco de confusão enorme. Então, será que no depósito tinha errado a separação das peças? Ou então era o motorista da entrega, que misturou duas entregas? Ou então era o montador, que montou errado. Então, era muitas. Então, consegui da fábrica com os inspectores para conseguir acompanhar as vendedores, tentar entender. Pouco a pouco fomos melhorando, mas era um negócio difícil. Difícil para mim, inclusive. Então, em direto, mas aí eu cheguei para ele e disse, bom, vocês precisam fazer um momento de capital e vamos montar de uma vez. Agora, está funcionando mais ou menos, mas tem que ter mais escala. Tem que fazer, no mínimo, sete ou oito lojas a mais de uma vez para equilibrar, porque tivemos custos enormes naquela central. Falamos, não. Não dobro, acabou. A Sears, que era o revendedor de magazines americanos, se queixou muito que o fornecedor deles começassem a vender direto, e falamos que se a gente continuasse, eles iam parar. E quem não quer, eles são importantes, eles vendem mais do que a nossa estrutura. Então, para equilibrar, vender mais do que eles, é um risco. Então, a gente acha que... Não. Se você quiser, a gente está montando uma fábrica agora de casas pré-fabricadas e vem com a gente, a gente não está desconfiando em você, mas achando que mesmo esse negócio foi um erro. Eu falei que eu gostei do móvel. Eu tenho ideias, porque nos últimos meses, o que eu tinha feito? Eu tinha começado a agregar outros móveis lá dentro. E, principalmente, por exemplo, eu fui buscar móveis de bambu, sabe? Mas poltronos, coisa assim. E tinha isso aqui lá. E isso aqui começou a ter mais sucesso do que as minhas estantes. E eu fui perceber que era muito mais fácil vender esse tipo de produtos. E tinha muito menos essas confusões todas de não entendimento do produto. Então, eu disse... Eu estava vendo que isso aqui estava melhorando, só que eles, do lado da fábrica, estavam olhando os números dos armários, das estantes, do sistema deles. Aí, eu disse, não, então, o que eu vou fazer é que eu vou sair, se vocês querem, e eu vou fazer isso aqui. Agora, se vocês se interessarem, eu gostaria que vocês investem, porque eu não fazia questão, eu não tinha muito recurso para investir direto. Eu queria que vocês investem e a gente vai fazer esse negócio junto. Eu toque e vocês são os investidores. Aí, falaram, não, não, não pode, porque isso aqui já é no setor do móvel, não faz parte do nosso DNA, não, mas talvez, aí o presidente, como o Palomé dava bem, ele disse, talvez, eu posso até investir a título particular, mas depois ele disse, não, mas também não pode, porque fica complicado eu investir no negócio que também é móvel. Aí, consegui que o diretor jurídico da empresa dize, ah, eu vou investir, pessoalmente. Aí, o diretor financeiro dize, ah, eu vou investir, pessoalmente. Então, tiver algumas pessoas que investiam, e fui buscar ajuda do meu pai, e disse, meu pai, eu quero fazer esse investimento, me arrumo um pouco de dinheiro, porque eu tinha algumas economias, mas não o suficiente porque eu precisava. A gente começou muito pequena, com pouco capital, mas precisava, não tinha, as economias eram pequenas. Aí, o meu pai me adiantou o valor e saí, comecei. Porque saímos de uma loja muito pequenininha na Avenida São Gabriel, aqui em São Paulo, e o conceito era exatamente tudo o contrário do que eu tinha no outro negócio. Eu falava que era o móvel que falava como cliente, porque o móvel tinha que ter, era uma novidade, na época, hoje parece evidente, mas tinha uma etiqueta em cada móvel indicando as medidas, a matéria-prima, etc. tinha o preço, não precisava você se questionar, então a pessoa podia se autoatender, o que era a novidade. E também o estoque estava lá, não tinha que esperar. Então, eu tinha, a loja era meio alta, assim, e todo o estoque tinha criado uma estrutura e todo o estoque estava lá em cima, na própria loja. Então, as pessoas chegavam e diziam, eu gostei dessa cadeira, eu queria duas cadeiras coisas assim, vocês têm, aí eu fazia, não tinha nem controle, mas como eles quase que era todo o visual, as pessoas falavam, o que era o leão aqui? E não, aqui o estoque, então, tinha, aliás, o nome, e por isso, tinha o toque de uma bela exposition e do bom design, e o estoque, lá em cima. o nome sempre foi a ideia, a missão da empresa está no nome, ela realmente era, tudo o que é ligado à emoção, eu falava, o toque era bom design, bela apresentação, boa decoração, valores de emoção, e o estoque, o racional, bem apresentado como coerência, você tem que ter todos os, você tem que ter display, você tem uma bela decoração, você tem display mostrando os diversos modelos, para ser mais fácil de entender, você tem estoque mesmo para retirar, você tem uma coleção coerente. Então, aí, depois começou, hoje, as startups que começam a perder dinheiro, e podem se permitir porque atraem novos investidores, etc., a toque-stock foi lucrativa no primeiro mês, e sempre eu fui, fora alguns acidentes no percurso, mas sempre eu fui, e nunca fizemos aumento de capital para trazer novos investidores, funcionamos por, o Brasil era outro, você tinha essa inflação, pegar dinheiro emprestado era uma coisa muito perigosa, então, a gente começou pequenininho, e foi crescendo por investimento próprio, nunca distribuí dividendos, vivíamos modestamente, e foi a empresa crescendo assim, como mantendo as mesmas regras, os mesmos conceitos, etc., uma das coisas que pessoalmente mais pegava o meu tempo era essa questão de curadoria, vamos dizer, de encontrar produtos, porque um dos conceitos sempre foi de vender produtos exclusivos que não se encontravam em outros lugares, e que também entrava num conceito de tendências, que a gente tinha, tinha tendência muito urbana, muito regional, as duas separadas, e lá dentro tinha umas variações, então, já desde o começo tinha essas três tendências, que eu diria que era a urbana, a regional e a neutra, e a gente buscava fornecedores os mais diversos, rapidamente buscamos muitos fornecedores, e comprávamos muitas vezes os produtos por componentes, quer dizer, uma mesa, comprava uma base de um lado e o tempo do outro, e eram os fabricantes mais especializados, que não eram forçosamente fabricados de móveis, a fabricação dos tempos podia ser feita por uma fábrica de portas numa época, as bases tubulares, chegamos a fazer como um fornecedor de guidão de motocicleta, por que isso tudo? Porque a gente é na fonte de quem tinha já muito know-how na sua atividade e tinha custos melhores e não tinha tão atravessador, quer dizer, aliás, era a surpresa do cliente quando comprava, depois, pouco a pouco, isso mudou, mas quando o cliente comprava, ele vinha e ia comprar um gaveteiro, aí ele recebeu uma nota fiscal com seis itens, eu comprei só um gaveteiro, tudo bem, mas você tem a estrutura do gaveteiro, você tem as gavetes mais finas, você tem as gavetes mais grossas, que ele não vinha francamente do mesmo fabricante, você tem um puxador aqui, você tinha um tombe diferente, então tudo era composto assim, que era complicado na gestão do estoque, quando eu falei que queria ser simples, não era tão simples assim de administrar, mas não se permitia custos, porque ainda não falava do custo, mas o objetivo quando eu lançou, ele era de vender produtos a preço, acessível, não vou usar a palavra barato, porque aí podia aparecer o meuble popular no sentido talvez até pejorativo, não se queria você ser democrático, ser produtos acessíveis, e nunca fazíamos crédito, se vai numa nessas lojas mais populares, cessa muito bem que ele sempre convencer o consumidor, dizendo que você paga em um sei lá quantas vezes, então a parceira cabe no bolso da pessoa. Nós fazíamos o contrário, a gente teria que ter um preço o mais certo possível, mas não fazíamos financiamento, nem em duas vezes, aí as pessoas reclamavam, eu sempre fui um péssimo vendedor, depois vou falar da minha mulher, nossa associação, eu sempre fui um péssimo vendedor, eu sou um bom comprador, então eu tenho uma boa visão do negócio, mas eu não tenho muito senso comercial, minha visão era outra, então vinha um jovem casal, me lembro aí, esse jovem casal, querendo comprar uma mesa e quatro cadenas, aí ele fala, bom, isso aqui vai dar, em tout caso, dá para se parcelar, não, 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 não pode, porque primeiro eu preciso de seus recursos para ter restro, senão eu tenho que captar dinheiro para isso, estamos crescendo, etc. Então, não é bom esse endividado, não é bom para vocês, também, compre o que você precisar, então, hoje vocês acabamos de casar, vocês precisam da mesa, ou vocês têm uma velha mesa em casa, então compre só duas, então temos uma mesa, mas a gente quer trocar por isso, olha, fica com a sua velha mesa, só compre duas cadenas, se são dois, e o mês que vem vocês voltam e comprem mais uma cadena, depois o mês que vem comprem mais uma cadena, depois você vem e compra a nova mesa, pouco a pouco, aliás, pode comprar a mesa duas vezes, porque você compra a base, depois você volta, e vai comprar o tempo, então, lógico, as pessoas me olhavam como louco, disse, esse daqui, mas era anticomercial, mas, eu realmente estava tão convicto que era assim e funcionava, aliás, também para falar de mesas, me lembro de um cliente, um casal, quando eu chegava e me pedia, me mostrava a planta do apartamento, e dizia, a gente quer uma mesa aqui, a gente viu essa mesa quadrada que vocês têm aqui, a gente acha que fica boa, aí eu olhei a planta, e disse, não, não acho que essa mesa fica boa, você teria que ter uma mesa redonda aqui, ah, é verdade, uma boa ideia, então, o que vocês têm como mesa redonda? Vocês não têm, não tenho mesa redonda, mas vocês me dão uma ideia, porque para mim, tudo era fonte para desenvolver produtos, porque nisso que eu acreditar, não aconteceu mais nada, não de competir em preços, de competir com outras, era competir com produtos diferentes, que não existiam, e por isso que eu sempre fiquei muito perto de todos os fornecedores, ia nas férias buscar novidades, etc., e desenvolvi, nós tivemos rapidamente uma equipe de design próprio, eu mesmo, nosso arquiteto, nosso design, mais gosto de rabiscar desenho e produtos, e eu fiz muito isso aqui como parceria dos fornecedores, ia nas fábricas, a gente buscava, eu gostava, ia nas fábricas, ver os dentro da fábrica, as coisas, e se a gente pegasse isso aqui, juntasse com aquilo, então muitas coisas vieram desta forma e mantivemos sempre o mesmo norte, nunca desviamos de fazer, por exemplo, teve, sim, riscos, deixa eu falar um segundo até da minha mulher da nossa associação, a minha mulher, até então, não tinha trabalhado comigo, ela também é francesa, quando eu disse que eu queria montar a empresa minha, ela disse, bom, poxa, vai ficar muito tempo no Brasil, eu não posso me acostumar se eu não trabalhar, eu preciso trabalhar e quero trabalhar com você, tá bom, então vamos, e a minha mulher como uma pessoa organizada, energia, e que tem bom gosto, boas ideias, então a primeira coisa que ela trouxe como complemento são os assessores, porque você tem uma loja que só vende imóveis, é uma coisa chata uma loja de imóveis, porque não gera muito tráfego, é uma loja mais fria e que não tem tantas coisinhas para você, você ver, e não tem tanta razão de você voltar lá, e ela começou a cuidar dos assessores e antes que mais nada achou o artesanato brasileiro, ela ia buscar isso aqui, é um atacadista na zona norte, na região do Brás, essa região assim, que ela não tinha menor ideia onde tinha, que ela não tinha nenhum sentido de orientação, não tinha razão na época, ela pegava o nosso carro, e ela até lá, e não sei como ela chegava e voltava com um carro cheio de coisas, e que você disse, e que você disse, que você disse, que ela era um muito melhor vendedor do que eu, e o... ela tão estava empolgada como a venda que, no início, quando vinha pessoas olhar, que a nossa primeira linha foi importante nos dois primeiros meses, ela se esmove de bambu que tinha começado lá na outra filha, e imóveis de bambu, qual era a diferença nossa? É que o imóvel de bambu é um imóvel que você pode fabricar de todas as formas, é um artesanato, não é uma indústria. Você faz coisas diferentes, posso fazer um produto diferente para você do que para uma amiga sua, não é complicado de fazer a diferença. Só que justamente, eu ia nas pequenas fábricas, eu tinha achado lá no suborgo do Rio de Janeiro, no São João do Beleti, duas fábricas, eu pedi delas, vocês vão fazer sempre a mesma linha que eu tinha desenhado, ela é toda reta, porque é muito mais fácil, como ela é reta, você não precisa pegar os funcionários os mais capazes, você tem que pegar os aprendizes, fazer essa linha, sempre a mesma, cada vez que vocês estão entre dois pedidos, etc., que tem tempo, que tem sazonalidade, faz os meus. a linha quadrada, tinha meia dúzia de peças, uma poltrona, uns módulos, uma cadeira, uma mesa, tudo era uma linha quadrada, um X, assim, e fizemos, e tínhamos um preço absolutamente competitivo. o problema é que vinha os clientes e falaram, vocês têm uma mesa aqui que está medindo, sei lá, 90, uma mesa abaixo aqui que está medindo 80 por 50, eu queria uma na minha sede que seria 90 por 60. Aí a minha mulher se empolgou, tudo bem, a gente fazia, a vendedora, vendia, eu disse, como é que eu vou fazer? Aí eu tinha arrumado um fornecedor lá em São Paulo e começou, o qual eu passava todos os pedidos especiais. Só que ele se misturou também. Isso, tudo é falado, são as crianças quase 50 dias. Aí um dia ele entregava ele mesmo, ele entregava como a sua pick-up Kombi, entregou um monte de peças e um dia chegou assim e ele entregou todas as nossas mesas especiais, eu coloco isso aqui lá no meio da loja, e aqui são as mesas. Ele disse, mas a qual é a qual? Como que é? E eu vi que estava tudo errado. Só que esse senhor ele é ao mesmo tempo um policial da polícia militar. Aí ele entregou, ele colocou o revólver na mesa e me perguntou, não é isso? Tem alguma coisa errada? está tudo certo. E ficamos com isso e parei completamente e disse, não, nós não podemos mais desviar, a gente tem que fazer o padrão, vender coisas especiais, não, a gente vai ficar e vamos tentar ter mais opções. Só que a loja era muito pequenininha e aí que começa o crescimento. Aí fomos buscar lojas cada vez maiores, essa primeira loja ela tinha 90 vezes cada vez, só que a gente pegou a parte de cima, ampliamos e daqui a pouco, em seis meses, a gente conseguiu levar ela para 400 metros. A loja seguinte tinha 1.200. Depois fomos no Rio, aí a gente falou, para abrir o Rio, nós temos que mudar no Rio. Depois, por que foi no Rio? Mas aí mudamos para o Rio, lá começamos para uma loja também de 400 metros. Daqui a pouco, o ano seguinte, surgiu um concorrente copiando tudo com uma loja de 2.000 metros, o respeito é trocar, fizemos uma loja de 2.000 metros e aí eu diria, uma das experiências é a concorrência. Eu acredito piamente no sistema liberal, lógico, tem muitas regras que têm que existir, mas a concorrência faz as pessoas se mexerem. Se força assim, podia ter me acostumado, como lojas menores, ir devagar, mas cada vez surgia a concorrência. Nós copiamos, nós fomos muito copiados e no Rio foi o pior. E cada vez a resposta foi fazer uma loja maior e numa loja maior você tem mais opções. Sempre é padronizado, nunca há coisas sobre encomenda, etc. Sempre é com o stock junto, que eu fico, depois de falar do presente, eu fico perdido hoje em dia, porque todo o sistema da internet hoje é o contrário. eu queria que nós sejamos um hipermercado, a pessoa vai até a nossa loja, a loja pode ser até um pouco distante, ela é grande, as pessoas vão, porque você não vai me dizer que a pessoa não vai fazer, será um quilômetro a mais para ir comprar móveis, quando o móvel não é um produto, infelizmente, que você compra todo dia, não é um hipermercado de comida. Você troca de móvel na sua casa em algumas ocasiões, que são, sei lá, vai casar, vai ter um filho, morre para um apartamento maior, para menor, são sequências, circunstâncias da vida. Então, na hora, se você sabe que tem uma loja onde você vai ter mais opções, que ela é maior, um pouco mais distante, que ela tem, e que tem estoque, que vai resolver na hora, que eu, principalmente, acredito, acreditar enormemente nessa questão do estoque, porque eu sou impaciente, nunca gosto de entrar numa loja e escutar que vão entregar em três ou quatro semanas, aí me dava disgusto de comprar. Me lembro que o primeiro carro da minha vida que eu comprei, eu não gostava de a cor amarela, mas eu comprei o carro amarela, porque na loja, o que precisava queria comprar um carro, se tinha o carro amarela. Eu disse, mas tudo bem, vou comprar um carro amarela. Uma regra que a gente sempre teve, não era nenhuma regra, era uma convicção, é que eu não entendi muito do marketing, eu sou acreditável em ser, tem que ser o que nós falamos, então essa missão que a gente falou de bom design, de pronta entrega, exclusivo, tendência, bem apresentado, tudo isso aqui tinha que ser. quando a loja, inclusive a primeira loja inaugurou, nem a marca ela tinha na fachada, e começou com sucesso, porque as pessoas perceberam, quer dizer, o conceito era mais forte do que a própria marca. Marketing, eu diria, tem tudo, está lá, o stock stock é marketing, afinal, nós não somos uma fábrica, nós não somos uma simples loja de móveis, de coisas, somos um negócio que estão querendo mudar a vida das pessoas, e a forma de imobiliar e sentir a casa, então era isso, e era bem melhor eu não entender de marketing, no sentido, aí é curioso que hoje eu faço parte da academia de marketing, mas isso foi muito gentileza do nosso presidente, ele nos convidou para competir para o marketing best, nós incentivamos, a gente ganhou o pleno marketing best, não me lembramos com o ano, mas faz muito tempo, mas ele percebeu, eu acho, vou dizer como falsa modéstia, não, vou dizer como orgulho, mas eu acho que a stock stock tinha marketing, só que não era um marketing fabricado, estava na essência do business. para acrescentar na coisa do marketing, etc., quando você me fez a pergunta, nós começamos, então nós tivemos muito sucesso, começa a linha de bambu, e depois começa a linha de madeira clara, ele ficou tão forte a linha de madeira clara, apesar de outras linhas, que a outra linha popular, etc., que pegou muito espaço dentro da loja, porque todo mundo queria tudo de madeira clara, então eu lançava tudo de madeira clara. E eu, eu me lembro de uma jornalista chegando, fazendo uma entrevista e dizendo, olha, eu queria realmente mais informações sobre a stock stock, realmente, como que vocês se tornaram, realmente, vocês são a loja da madeira clara, o sucesso da madeira clara, como você vê isso aqui, etc., eu disse, me desculpe, mas você está equivocado, nós vendemos madeira clara hoje, mas também tem outras coisas, e nosso conceito não é madeira clara, nosso conceito é móveis de bom design, a peça acessível, que sejam desmontáveis, que as pessoas possam levar, que têm estoque, isso aqui, que por acaso são madeira clara, amanhã, talvez, pode ser madeira escura, pode ser em plástico, pode ser em papelão, pode ser em vidro, e tudo isso que teve depois, nós tivemos móveis de papelão, não foi um grande sucesso, mas tivemos durante um tempo, nós tivemos, e temos sempre móveis de vidro, tivemos muito móveis de plástico, na época, o auge dos móveis de plástico para o exterior, aí também tem, hoje, para móveis internos, tem moldes bonitos, de bom design, etc., então, veio, o conceito, eu falei, não é o móvel de madeira clara, então, não somos conectados a isso, senão seria muito perigoso, porque isso é uma questão de moda, isso vai passar, o nosso conceito, não é a moda, não que não é a moda, a gente admite que nós somos um tipo de fast fashion do móvel, vamos dizer, que tem que trocar regularmente, as pessoas querem mudar a sua casa, a sua vida, etc., então, temos que oferecer cada vez coisas diferentes. Outra coisa, também, se me dá mais um minuto, uma coisa, a fonte de produtos, de onde vem a sua sonda-produtos, uma coisa que é muito forte, a gente sempre tinha pesquisas e perguntava às pessoas o que faltava, então, as pessoas, nós dava, tinha uns questionários, assim, e as pessoas preenchiam, e tinha uma caixa de sugestão na loja e funcionava, as pessoas colocavam muita coisa, às vezes colocavam bobagem, etc., mas, no geral, tinha boas ideias, aquelas que eram muito repetidas, a gente percebia mesmo, que estava uma fata, a gente analisava, bom, então, isso era uma fonte, mas, aí, as pessoas falavam, então, no fim, o sucesso é isso aqui, saber escutar o cliente e dar o que ele quer, não, senhora, isso é um, dois, mas, na verdade, as pessoas não sabem o que é, muitas vezes, se você olhar a moda, sempre foi de surpreender, você tem que chegar com alguma coisa que surpreenda, e que jamais a pessoa tinha pensado, porque senão, pouco a pouco, você perde qualquer criação, porque os seus clientes não são designer, não são criadores, eles falam de uma necessidade ou de outra, mas é fundamental a gente se conectar a pessoas que vão lhes dar essas ideias, então, as ideias, elas vinham de ter design, de visitar feiras internacionais, de ficar conectado, hoje é muito evidente que todo mundo faz isso, na época, talvez, já não era tanto, e renovando muito, porque o fato de não ter fábrica, a maioria das lojas tinham fábrica, nós não tínhamos fábrica, chegamos a ter 1.200 fornecedores juntos, então, você não é preso a nenhum sistema de produção, você quer, se você tem uma fábrica, você tem que amortizar as suas máquinas, só vai fazer aquilo, mas nós, como eu falei, pode ser coisa de vidro, de plástico, madeira, madeira maciça, madeira laminada, madeira aglomerada, pintada, sei lá, e você usa esses recursos todos e vai juntando as suas ideias dentro das fábricas que correspondem. Nada que se faz, se faz sozinho, e para mim, a contribuição da minha mulher foi fantástica, porque eu acho que sou mais o criador, o empreendedor, etc. Só que tudo isso aqui, se você não tem atrás uma organização forte, e uma pessoa que tinha muito senso comercial, mas depois, principalmente, ela se tornou a pessoa organizando, controlando as pessoas, as coisas, colocando normas na empresa, eu diria, a minha mulher no fim, inclusive, quando eu saí, eu quis sair, quando a gente vendeu o que saí, e ela ficou CEO, a minha mulher era uma melhor CEO do que eu, porque ela é uma pessoa mais organizada, talvez ela não teria criado a empresa, mas eu acho que a empresa na mão dela e a contribuição dela fez com que a gente escapou de algumas crises, porque passamos por crises violentas, teve diversas, como toda a empresa, a gente atravessou esses planos de plano cruzado, plano verão, todas essas planos de hiperinflação que a sua geração teve a chance de não conhecer, agora se se conhece a uma pandemia, isso é outra coisa, mas atravessar essas crises, é aí que, realmente, tem que ter uma organização forte para aguentar, então, é só isso, lembrar que nada se faz sozinho, isso aqui é um recado para todo empreendedor. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL